Estou sofrendo por meu amor Estou sofrendo por meu amor Por meu amor eu estou sofrendo Estou bebendo a noite inteira Por meu amor, tô quase morrendo Estou bebendo a noite inteira Por meu amor, tô quase morrendo Conhaque mata, duvido Saudade mata, duvido Cachaça mata, duvido Se cachaça matasse eu já tinha morrido Solidão mata, duvido Tristeza mata, duvido Figura mata, duvido Se figura matasse eu já tinha morrido C.S.A. Gravações Gravando tudo É mistura, viu? Estou sofrendo por meu amor Por meu amor, estou sofrendo Estou sofrendo por meu amor Por meu amor, estou sofrendo Estou bebendo a noite inteira Por meu amor, tô quase morrendo Estou bebendo a noite inteira Por meu amor, estou quase morrendo Cunhaque mata, duvido Saudade mata, duvido Cachaça mata, duvido Se cachaça matasse, eu já tinha morrido Solidão mata, duvido Tristeza mata, duvido Fiura mata, duvido Se fiura matasse, você já tinha morrido Cunhaque mata, duvido Saudade mata, duvido Cachaça mata, duvido Se cachaça matasse, você já tinha morrido Solidão mata, duvido Tristeza mata, duvido Fiura mata, duvido Se fiura matasse, você já tinha morrido Estúdio CSA Gravações Vou ficar doidão, vou ficar doidão Por causa da filha do meu patrão Ela é loirinha, é um avião Ela estremece o meu coração Quando vejo ela não sei o que fazer Acho até que vou enlouquecer Acho até que vou morrer de paixão Por causa da filha do meu patrão Ela é loirinha, é um avião Ela estremece o meu coração Quando vejo ela não sei o que fazer Acho até que vou enlouquecer Vou ficar doidão, vou ficar doidão Por causa da filha do meu patrão Ela é loirinha, é um avião Ela estremece o meu coração Quando vejo ela não sei o que fazer Acho até que vou enlouquecer Acho até que vou morrer de paixão Por causa da filha do meu patrão Vou ficar doidão, vou ficar doidão Por causa da filha do meu patrão Ela é loirinha, é um avião Ela estremece o meu coração Vou ficar doidão, vou ficar doidão Por causa da filha do meu patrão Ela é loirinha, é um avião Ela estremece o meu coração Amor perfeito que existia entre nós dois É mistura fina pros corações apaixonados Amor perfeito que existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Mas nesse mundo que o perfeito não tem vida Não merecemos, querida, viver junto, se amar Nosso Senhor para sempre te levou Nem ao menos me deixou o fruto do nosso amor Aquele filho seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Seu pai ser o Senhor No hospital, na sala de cirurgia Pela vida se eu via Você sofrendo ao sorrir E o seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito que existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Amor perfeito que existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Amor perfeito que existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar Amor perfeito que existia entre nós dois Sem esperar que depois fosse tudo se acabar No hospital, na sala de cirurgia Pela vida se eu via Você sofrendo ao sorrir E o seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir E o seu sorriso Aos poucos se desfazendo E e o seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então um grande abraço, meu grande amigo, João Paulo Costa, o nosso DJ Me deu uma chance de amar você Me deu uma chance, eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Me deu uma chance de amar você Me deu uma chance, eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Quando você me olha, fico todo arrepiado Pois tenho certeza que um dia Eu serei seu namorado Pois tenho certeza que um dia Eu serei seu namorado Será que você Não sente por mim O que eu sinto por você Será que você Não sente por mim O que eu sinto por você É mistura a vida Com os poucos corações apaixonados Me deu uma chance Me deu uma chance De amar você Me deu uma chance Eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Eu quero ser seu amor, seu eterno prazer Quando você Quando você me olha Fico todo arrepiado Pois tenho certeza que um dia Eu serei seu namorado Pois tenho certeza que um dia Eu serei seu namorado Será que você Não sente por mim O que eu sinto por você Será que você Não sente por mim O que eu sinto por você? Será que você não sente por mim O que eu sinto por você? CSA Estúdio, gravações Gravando mistura fina ao vivo pra vocês Gravando tudo Tem o amor que é proibido Eu não sei se esse alguém me quer Se não fosse comprometido Eu iria dizer quem é Pode ser você Quem será? Ou talvez você Quem será? Você quer saber Quem será? Eu não vou contar Pode ser você Quem será? Ou então você Quem será? Você quer saber Quem será? Eu não vou contar Eu não vou contar Eu estou tão apaixonado Meu amor tá neste lugar Só não posso dizer o nome Se no fim pode complicar Pode ser você Quem será? Ou então você Quem será? Você quer saber Quem será? Eu não vou contar Pode ser você Quem será? Ou talvez você Quem será? Você quer saber Quem será? Eu não vou contar E essa vai para os corações apaixonados É mistura fina pra vocês balançarem e sacudir E essa vai para os corações apaixonados É mistura fina pra vocês balançarem e sacudir Olha, estou tentando entender Seu adeus E o que mandou me dizer Que acabou o amor O amor não acabou Que acabou o amor O amor não acabou Vou vivendo de lembranças Vou vivendo de lembranças Por aí Quem sabe um dia você cansa E volta pra mim Que acabou o amor Que acabou o amor O amor não acabou Que acabou o amor O amor não acabou E essa eu vou chamar E essa eu vou chamar meu grande amigo Clermilson Sapai Pra participar dessa música comigo Chega mais Clermilson É um prazer mistura fina Que acabou o amor E essa eu vou chamar meu grande amigo E essa eu vou chamar meu grande amigo Que acabou o amor Que acabou o amor O amor não acabou Volta a mistura fina Vou vivendo de lembranças por aí Quem sabe um dia você cansa e volta pra mim Que acabou o amor O amor não acabou Que acabou o amor O amor não acabou Eu não quero mais mulher Longe de mim Eu não quero mais dinheiro Só se for pouquinho Eu não quero mais mulher Longe de mim Eu não quero mais dinheiro Se for pouquinho Eu não quero mais mulher Longe de mim Eu não quero mais dinheiro Se for pouquinho Já falei com a polícia Vou falar com o delegado Que prenda todas as mulheres Bonita e do meu agrado Que solte todas em casa Pra mim viver sossegado Eu não quero mais mulher Longe de mim Eu não quero mais dinheiro Se for pouquinho Eu não quero mais mulher Longe de mim Eu não quero mais dinheiro Se for pouquinho E o telefone E o telefone pra contato é 33 9138 2565 Porró mistura vira pra vocês Dançar e balançar Eu não quero mais mulher Eu não quero mais mulher Longe de mim Eu não quero mais dinheiro Se for pouquinho Eu não quero mais mulher Longe de mim Eu não quero mais dinheiro Se for pouquinho Se for pouquinho Já falei com a polícia Vou falar com o delegado Que prenda todas as mulheres Bonita e do meu agrado Que solte todas em casa Pra mim viver sossegado Eu não quero mais mulher Longe de mim Eu não quero mais dinheiro Se for pouquinho Eu não quero mais mulher Longe de mim Eu não quero mais dinheiro Se for pouquinho CSA Estúdio Gravação Gravando tudo É o Forró Jurafina Pros corações apaixonados Quero ter você nessa noite Quero provar seu prazer Pensa em você todo dia O bebê sonha Só eu e você Quero ter você nessa noite Quero provar seu prazer Pensa em você todo dia O bebê sonha Só eu e você O bebê sonha Só eu e você O bebê sonha Só eu e você CSA Estúdio Gravações Gravações Quero ter você nessa noite Quero provar seu prazer Pensa em você todo dia O bebê sonha O bebê sonha Só eu e você Quero ter você nessa noite Quero provar seu prazer Pensa em você todo dia O bebê sonha Só eu e você O bebê sonha O bebê sonha O bebê sonha Só eu e você O bebê sonha O bebê sonha O bebê sonha Só eu e você O bebê sonha 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 Coisa ruim é o fuxiqueiro Antes de chegar em casa o fuxiqueiro chega primeiro Coisa ruim é o fuxiqueiro Antes de chegar em casa o fuxiqueiro chega primeiro Quando eu cheguei na casa da namorada Ela não me disse nada e saiu de cara feia Mas isso tudo eu culpei a fofoqueira Que chegou na casa dela e fez uma fuxiqueira Coisa ruim é o fuxiqueiro Antes de chegar em casa o fuxiqueiro chega primeiro Coisa ruim é o fuxiqueiro Antes de chegar em casa o fuxiqueiro chega primeiro Quando eu cheguei na casa da namorada Ela não me disse nada e saiu de cara feia Mas isso tudo eu culpéi a fofoqueira que chegou na casa dela e fez uma fuxiqueira Pois a ruim é o fuxiqueiro, antes de chegar em casa o fuxico chega primeiro Pois a ruim é o fuxiqueiro, antes de chegar em casa o fuxico chega primeiro Quando eu cheguei na casa da namorada, ela não me disse nada e saiu de cara feia Mas isso tudo eu culpéi a fofoqueira que chegou na casa dela e fez uma fuxiqueira Pois a ruim é o fuxiqueiro, antes de chegar em casa o fuxico chega primeiro Pois a ruim é o fuxiqueiro, antes de chegar em casa o fuxico chega primeiro Quando eu cheguei na casa da namorada, ela não me disse nada e saiu de cara feia Mas isso tudo é o culpé, a fofoqueira que chegou na casa dela e fez uma fuxiqueira Coisa ruim é o fuxiqueiro, antes de chegar em casa o fuxico chega primeiro Coisa ruim é o fuxiqueiro, antes de chegar em casa o fuxico chega primeiro Quando eu cheguei na casa da namorada, ela não me disse nada e saiu de cara feia O trem ruim é o tal de fuxiqueiro, é complicado E toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo, mexe comigo, mexe comigo E toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo, mexe comigo, mexe comigo Lá na minha rua, em frente ao meu portão Mora uma morena, um tremendo avião Lá na minha rua, em frente ao meu portão Mora uma morena, um tremendo avião E toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo E toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mas eu não sei o que fazer Só tenho medo da minha mulher saber Mas e eu tenho que tomar uma decisão Vou trazer ela pra acalmar meu coração Mas e eu tenho que tomar uma decisão Vou trazer ela pra acalmar meu coração E toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Lá na minha rua, em frente ao meu portão, mora uma morena, um tremendo avião Lá na minha rua, em frente ao meu portão, mora uma morena, um tremendo avião E toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mas eu não sei o que fazer, só tenho medo da minha mulher saber Mas eu tenho que tomar uma decisão, vou trazer ela pra acalmar meu coração E toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Mexe comigo, mexe comigo E toda vez que eu vejo ela, ela mexe comigo Valeu! Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela, e ninguém não viu Eu cheguei, bati na porta, a janela abriu Eu dei um beijo nela, e ninguém não viu Não viu, não viu, não viu, não viu, não viu, ninguém nos viu Quando a janela abriu Abraçado com meu bem, nós fomos pro salão Eu dei um beijo nela, que beijinho bom Abraçado com meu bem, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom demais Nós beijamos no salão Entramos pra casa dentro e paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, e ela é bonitinha Entramos pra casa dentro e paramos na cozinha Eu dei um beijo nela, e ela é bonitinha É bonitinha, é uma gracinha, é bonitinha E nós beijamos na cozinha Despedido meu bemzinho, a janela fechou Fui embora chornado, meu amor chorou Despedido meu bemzinho, a janela fechou Fui embora chornado, e meu amor chorou Chorou, 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 chorou demais O meu bem chorou Despedido meu bemzinho, a janela fechou Fui embora chornado, meu amor chorou Despedido meu bemzinho, a janela fechou Fui embora chornado, e meu amor chorou Chorou, 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 chorou demais O meu bem chorou CSA Estúdio Traz pra vocês Forró, mistura, feira Ao vivo Gravando tudo É isso aí patrão Você é ciganinha Você é ciganinha, dona do meu coração Eu não tenho sangue, eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seus pais E quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Agora estou pensando Agora estou pensando que ele não vai aceitar os nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é ciganinha, dona do meu coração Você é ciganinha, dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Você é ciganinha, dona do meu coração Você é ciganinha, dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Hoje à noite eu vou falar com seus pais E quero saber Se ele concorda com o casamento entre eu e você Agora estou pensando que ele não vai aceitar os nossos planos Só porque eu não tenho sangue cigano Só porque eu não tenho sangue cigano Você é ciganinha, dona do meu coração Você é ciganinha, dona do meu coração Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão Eu não tenho sangue cigano Mas vou pedir a sua mão É isso aí Quero deixar um grande abraço Pro meu pai e a minha mãe Um abração a toda a minha família E amigos Tamo junto e misturado É forró na história fina Ao vivo pra vocês dançarem aí Bora balançar É pros coraçãozinhos apaixonados aí E daqui a pouquinho já já vamos estar mandando os alôs Pra galera que já pediu o seu alôzinho Que a gente tá mandando alô pra você Beleza? Vem morena, vem, vem me amar Vem amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem morena, é noite de luar De luar Só você Só você Só você Quero bichar O seu amor É a razão do meu viver É o sonho mais bonito Que eu podia ter Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você Você Vem morena, vem, vem me amar Me amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem morena, é noite de luar De luar Só você Só você Quero bichar Tá ficando bonito Bora compartilhar aí Fica bom, hein Bora balançar Vem morena, vem, vem me amar Vem morena, vem, vem me amar Me amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem morena, é noite de luar De luar Só você Só você Só você Quero bichar O seu amor É a razão do meu viver É o sonho mais bonito Que eu podia ter Não quero nem pensar em solidão Não quero nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você Você Vem morena, vem, vem me amar Vem me amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem morena, é noite de luar De luar Só você Só você Quero bichar Tá ficando bonito Na mistura final Vivo E daqui a pouco Vão para os alôs Para você que estão aí E vão compartilhando Que nos ajuda muito Valeu Bora compartilhar esse trabalho Que fica muito agradecido De coração E vem morena, vem, vem me amar Me amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem morena, é noite de luar De luar Só você Só você Quero bichar O seu amor É a razão do meu viver É o sonho mais bonito Que eu podia ter Não quero Nem pensar em solidão Pois meu pobre coração Só chama por você Você Vem morena, vem E vem me amar Me amar Este jovem que está sempre a te esperar Te esperar Vem morena, é noite de luar De luar Só você Só você Quero beijar E tá ficando bonita A mistura final Vivo E é pra sacudir E balançar, menino Bora compartilhar aí Que nos ajuda demais E vamos sucesso E tome forró Eu vou te dar meu telefone Pra você Pra você me telefonar Pra falar com você Liga pra mim Não vai me esquecer Que eu estou louquinho Pra falar com você E é pra sacudir E é pra sacudir E balançar o vivo Eu vou te dar meu telefone Eu vou te dar meu telefone Pra você Pra você me telefonar Pra você me telefonar Pra falar com você Pra falar com você E é pra sacudir E balançar o vivo Valeu gente É isso aí Bom 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 teclas E tome forró Oh trechona É pra sacudir E balançar o vivo Já me falaram Já me falaram Que você é enrolada Me bebe, fuma E não gosta de pagar E no meu bar Pra você abrir a conta Você bebeu E nunca mais passou por lá Se tem dinheiro Você bebe a branquinha Se é fiat Só bebe a cervejinha E no meu bar Eu não aceito desaforo Vai me pagar É igual um caneque de couro Se você não tem dinheiro Se você não ganhou Então me pague O seu caneque de couro Se você não tem dinheiro Se você não ganhou Vai me pagar É igual seu caneque de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Então me pague O seu caneque de couro Se você não tem dinheiro Eu perguntei se não tem ouro Vai me pagar É igual seu caneque de couro É pra balançar o vivo Tá ficando bonito Já me falaram que você é enrolar E me fuma Não gosta de pagar E no meu bar Pra você abrir a conta Você bebeu E nunca mais passou por lá Se tem dinheiro Você bebe canequinha Se é fiat Só bebe a cervejinha E no meu bar Eu não aceito desaforo Vai me pagar É igual um caneque de couro Se você não tem dinheiro Se você não ganhou Então me pague O seu caneque de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Vai me pagar É igual seu caneque de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Então me pague O seu caneque de couro Se você não tem dinheiro Eu perguntei se não tem ouro Vai me pagar É igual seu caneque de couro Arrocha a bomba O teclas E é pra sacudir E balançar o vivo Com mistura fina Gostosinha esse forró em casa Bora balançar Bora balançar Já me falaram que você é enrolada E me fuma Não gosta de pagar E no meu bar Pra você abrir a conta Você bebeu E nunca mais passou por lá Se tem dinheiro Você perde uma gelada Se eu viar Só quer Pra cervejinha E no meu bar Eu não aceito desaforo Vai me pagar É igual um caneque de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Então me pague O seu caneque de couro Se você não tem dinheiro Pega eu ter se não tem ouro Vai me pagar É igual um caneque de couro Se você não tem dinheiro Se você não tem ouro Então me pague o seu canetinho de couro Se você não tem dinheiro, perguntei se não tem ouro Vai me pagar é com o canetinho de couro Então me pague o seu canetinho de couro E você que compartilha a nossa live, fica muito agradecido Obrigado você que compartilha Se você que não compartilhou, compartilha pra nos ajudar aí Valeu gente, bora sacudir Me diga o que esta decisão De deixar meu coração esperando por você Me diga o que fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Se eu sou louco por você Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor Volte amor E diga o que esta decisão E deixar meu coração me esperando por você E diga o que fez agir assim Pra você fugir de mim Se eu sou louco por você Diga que eu sou um homem que te adora E você a toda hora tem vontade de me ver Diga que o nosso amor tá dividido Ouça bem o meu pedido Se eu sou louco por você Volte amor Volte amor Bora balançar vivo É um prazer imenso Que essa galera aí Que curtem, compartilha E está nos acompanhando em casa A você de todo o Brasil Que esteja ou você esteja aí Que esteja nos acompanhando Um abraço do Mistura Fina Valeu E tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tô apaixonado, viciado por esse amor Tudo, 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 tudo que ela quer eu dou E tudo, 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 tudo que ela quer eu dou Tudo, 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 tudo que ela quer eu dou Tô apaixonado, viciado por esse amor Tudo, 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 tudo que ela quer eu dou Tudo, 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 tudo que ela quer eu dou Tô apaixonado, viciado por esse amor Tudo, 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 tudo que ela quer eu dou Se ela quer carrão, não dá um rei E se ela quer dinheiro, não dá um rei E se ela quer amor, lá vai eu E tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, 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 tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tô apaixonado, viciado por esse amor Tudo, 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 tudo que ela quer eu dou Bora balançar, menino! Bom, bom nas teclas! Oh, esse é moral, hein? Bora balançar! Tá ficando gostosinho esse forró Galera de todo o Brasil Tô se acompanhando e um abraço pro Mistura Final Valeu demais, viu? E tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tô apaixonado, viciado por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tô apaixonado, viciado por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou E se ela quer carrão, não dá um rei E se ela quer dinheiro, não dá um rei E se ela quer amor, lá vou eu E tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tô apaixonado, viciado por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou Tô apaixonado e viciado por esse amor Tudo, tudo, tudo que ela quer eu dou E essa música é do nosso grande amigo Mineirinho do Forró Eita rapaz, saudade do nosso grande amigo Mineirinho O meu amor foi embora Me deixando aqui sofrendo Mas eu estou querendo Que ela volte Sinto saudade das crianças Daquela coisinha dela Sinto saudade dos castigos que ela me dava De fazer amor com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de fumar Se ela voltar Eu não vou mais no bar Só pra ficar com ela Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de jogar Se ela voltar Eu não vou mais no bar Pra fazer amor com ela Oh, trem apaixonado, hein? É paixão demais, menino! E o Bobo Tecas hoje tá choradinho! O meu amor foi embora Vem deixando aqui sofrendo Mas eu estou querendo Mas eu estou querendo De fazer amor com ela Se ela voltar Se ela voltar Eu paro de beber Se ela voltar Eu paro de jogar Se ela voltar Eu não vou mais no bar Pra fazer amor com ela Agora eu deixei Tá ficando bonito E é pra sacudir E balançar ao vivo E tá ficando bonito Jonas Almeida Sempre nos apoiando E meu patrão Glênio Sampaio Do estúdio S.A. Gravações E meu grande amigo Ronaldo Gomes Também de Minas Novas Tamo junto É pra sacudir E balançar Música 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 Ela é bonita É gostosa E é blindada O camarada Que se diz Marelo dela É o perfume Só chega de madrugada Falei pra ela E com calma E paciência Quem sabe um dia Muda o rumo Muda o rumo Nossa história Enquanto eu Terminei Muda o rumo Muda o rumo Muda o rumo Muda o rumo Bom de briga Bom de briga Nem com folhos E o chique Ninguém limpa Minha bunda E vem parar Para balançar Para balançar Vivo Música Música É isso aí É isso aí você Que está aí Assistindo essa live Que compartilhe Nos ajude demais Música Entrei na rua dela Com meu carro Com meu carro Com meu porta-malo Escutando Forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei uma volta por cima E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na parra Fez parra atrás de mim Ficou mal intencionada Foi no banheiro Se o nada ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela sumiu A rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio A rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio De mulher mais bandida Do mundo Por ter um coração Vagabundo Vagabundo De mulher mais bandida Do mundo Por ter um coração Vagabundo Vagabundo E a mistura Afina ao vivo E pode balançar Pode balançar Vai compartilhando pra nós Que é muito bom Bora balançar E o bomba nas teclas Deslaçando nós Entrei na rua dela Com meu carro rebaixado Com meu porta-malas Escutando forró pesado Eu logo percebi Quando ela olhou pra mim Dei uma volta pro cima E chamei ela pra sair Ela aceitou o convite A gente foi cair na parra Fez parra atrás de mim Ficou mal intencionada Foi no banheiro De um nada ela sumiu Quando fui procurar Com outro cara Ela sumiu A rocheita Tô nem vendo Pode crer Você merece um prêmio Que mulher mais bandida Que mulher mais bandida do mundo Por teu coração vagabundo Vagabundo Que mulher mais bandida do mundo Por teu coração vagabundo Vagabundo Bora balançar E bora balançar E bora balançar menino É um prazer É um prazer imenso Mais uma vez Mais uma vez Estamos dando uma live Pra vocês Diretamente aqui do estúdio CSA Gravações E bora balançar E bora balançar A nós Bom 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 E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele E respondi assim Eu tava na balada Com meu parceiro Bom bom Passou uma novinha Ela piscou pra nós Bom 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 E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele E respondi assim Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina E uma novinha gostazinha Desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina E uma novinha gostazinha Desse jeito E visque perdão Visque budão E visque perdão Ai meu Deus Que mulher E bora balançar Eu tava na balada Com meu parceiro Bom bom Passou uma novinha Ela piscou pra nós Bom bom Perguntou E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele E respondi assim Eu tava na balada Com meu parceiro Bom bom Passou uma novinha Ela piscou pra nós Bom bom Perguntou E aí tu tem coragem Eu olhei pra ele E respondi assim Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina E uma novinha gostazinha Desse jeito Mamãe que é mamãe Eu mamei foi nos peitos Imagina E uma novinha gostazinha Desse jeito E visque perdão Visque perdão E visque perdão Visque perdão E visque perdão Visque perdão E visque perdão Ai meu Deus Que fulhinho E é pra sacudir E balançar o vivo E daqui a pouquinho mais sucesso Pra você que está em casa Nos acompanhando Trazer muito grande Levando o menor do forró Pra vocês Ô menino E eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar forró Beijando Hoje eu mato meus desejos E também mato desejos dela Foi a noite toda assim Ela grudar em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É nessa forró Beijando Foi a noite toda assim Ela grudar em mim Forró pra ser bom Tem que ser raiz A melhor coisa do mundo Eu garanto É nessa forró E a praça continua em balança Ela chegou em mim e falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que, ela me respondeu Quero dançar forró beijando Hoje eu mato o meu desejo E também mato os desejos dela Foi a noite toda assim, ela gruda em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando Foi a noite toda assim, ela gruda em mim Forró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar forró beijando E tá ficando em bolinho Bora balançar Obrigado a você que está aí curtindo Compartilhando o nosso trabalho Obrigado de coração E compartilhe mais Bora balançar Bora balançar É mistura firme Tá ficando Eu moro em capelinha Agora vou visitar Agora vou visitar Brumadula na Bahia Agora vou visitar Brumadula na Bahia Meu forró é muito bom Muito bom de dançar A galera sacudiu Balançando sem parar A galera sacudiu A galera sacudiu Balançando sem parar Arrochando no abombão Dos teclas Ô menino chaná É mistura firme ao vivo Bora balançar Gostoso esse forrózinho Eu nasci em Minas Nova Mas moro em capelinha Eu nasci em Minas Nova Mas moro em capelinha Agora vou visitar Brumadula na Bahia Agora vou visitar Brumadula na Bahia Meu forró é muito bom Muito bom de dançar A galera sacudiu A galera sacudiu Balançando sem parar A galera sacudiu Balançando sem parar Tigue, 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 tchau Bora balançar, menino Tá ficando bonito Eu nasci em Minas Nova, mas moro em Cabelinha Eu nasci em Minas Nova, mas moro em Cabelinha Agora vou visitar Brumadua na Bahia Agora vou visitar Brumadua na Bahia Meu forró é muito bom, muito bom de dançar A galera sacudiu balançando sem parar A galera sacudiu balançando sem parar Bora balançar o bimô Tá ficando bonito E essa é pros coraçõezinhos apaixonados aí Bora balançar, meu rei Tá ficando bonito Bate forte querendo te amar Bate forte querendo te ver Bate forte querendo te ver Bate forte querendo te ver Quero que você fique comigo Quero ter tempo contigo Quero lembrar de você Vamos ficar juntos e positivo Vamos fazer nosso abrigo Vamos deixar de sofrer É mistura final vivo Vindo o teclado, o bombom teclas Tá ficando bonito, mano Um abraço pessoal de Ponte Nova, Mendonça São Caetano Há muito tempo esperei por você Pra te dizer E o meu coração Há muito tempo esperei por você Pra te dizer E o meu coração Bate forte querendo te amar Bate forte querendo te ver Bate forte querendo te amar Bate forte querendo te ver E tá ficando bonito Bora balançar E vamos que vamos Mais sucesso que é só E essa música aí é sucesso É mistura fina ao vivo Um conto de fada E o carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Que nada era pra ela Fica meu benzinho Se você amaria E é com todo carinho Comigo casaria É mistura fina ao vivo Um conto de fada E o carpinteiro E o carpinteiro E o carpinteiro Sozinho sem nada E o carpinteiro Também sem dinheiro Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra Mas tinha certeza Mas tinha certeza Que nada era pra ela Diga meu benzinho Se você amaria E é com todo carinho Comigo casaria Um conto de fada E o carpinteiro Sozinho sem nada E o carpinteiro E o carpinteiro Comigo casaria Comigo casaria E a forró mistura fina E o bombom Nas teclas Valeu E tome forró Ela tá do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cacheado E pince no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky Red Bull Vou tocar o meu CD Pra mim na balança O bumbum Ela tá do jeito que o bom mineiro gosta Cabelo cacheado E pince no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky Red Bull Vou tocar o meu CD Pra mim na balança O bumbum Vou balançar o bumbum E balançar o bumbum Vou tocar o meu CD Pra mim na balança O bumbum Ela tá do jeito que o bombom gosta Cabelo cacheado E pince no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky Red Bull Vou tocar o meu CD Pra mim na balança o bumbum Ela tá do jeito que o bombom Ela tá do jeito que o bombom gosta Cabelo cacheado E pince no umbigo Só anda de carrão Bebe whisky Red Bull Vou tocar o meu CD Pra mim na balança O bumbum Vou balançar o bumbum Balançar o bumbum Vou tocar o meu CD Pra mim na balança O bumbum Balançar o bumbum Pode sacudir Pode balançar Pode balançar Pode balançar E tome forró Tigue-tigue-jou Casque-tigue-jou 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 É pra sacudir e balançar o bumbum Pode balançar Olha em balançar o bumbum Peguei o meu teclado E toquei no mabaquinha Peguei minha mabaquinha E toquei na solfoninha Eu vivo o tempo todo Garrado na solfoninha Eu vivo o tempo todo Jaconheca e somfoninha Jaconheca, jaconheca, jaconheca Seasonia Jaconheca, jaconheca, jaconheca spreadshe-valleca Eu vivo o tempo todo Garrado na solfoninha Jaconheca, jaconheca, jaconheca Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Peguei essa galera, fui pro forrózão tocar Peguei essa novinha, quero contigo dançar De olho na moleira e tocando até a loirinha Peguei essa novinha que eu tô botando até a loirinha Nyecau, 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 nyecau Soufoninha Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Nyecau, 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 nyecau Eu vivo o tempo todo garrado na sanfoninha Tranchona Tro thinks of weird E tá ficando bonito, me forró Bora balançar, tá ficando legal, menino Eu vivo o tempo todo agarrado na sanfonia Eu vivo o tempo todo agarrado na sanfonia Safoninha arredada, hein? E o Pomoteca se sacando de ele Tá ficando bonito, menino Bora balançar É, João Patrão Jonas Almeida, estamos juntos E tome forró Ei, 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 menina Tô afim de você Ei, 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 menina Vem me dar seus carinhos Eu não suporto mais tanto tempo sozinho Vem, 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 menina E traga o seu brinquedinho Ei, 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 menina Tô afim de você Ei, 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 menina Vem me dar seus carinhos Eu não suporto mais tanto tempo sozinho Vem, 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 menina E traga o seu brinquedinho Ei, 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 menina Tô afim de você Ei, 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 menina Vem me dar seus carinhos Eu não suporto mais tanto tempo sozinho Vem, 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 menina E traga o seu brinquedinho Ei, 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 menina Tô afim de você Ei, 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 menina Vem me dar seus carinhos Eu não suporto mais tanto tempo sozinho Vem, 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 menina E traga o seu brinquedinho E tá ficando bonito E o bombom das teclas Arrochando o nó E tome forró aí com esse friozinho Bom demais dançar um forrózinho agarradinho, hein Ei, ei, menina Eu não suporto mais tanto tempo medicinal E eu não suporto mais translate Além de você A textura Existe L'一下 E eu não suporto mais É um Meriti É um É um É um Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.